De tarde, de tarde Não, neném, não foi de noite, bebê Foi de tarde, a bebê A Lala tá gritando, foi mil Arícia, boa tarde De tarde, não foi setecentos, foi quatrocentos e cinquenta, não foi, gente? Triste, vamos fazer dois sorteios Uma meta de quinhentos Não tem gengibre aqui, mulher Ai, eu tô sem gengibre Vamos lá, eu vou limpar aqui o meu rosto com água micelar Rebelde, sai, porque tá querendo coçar esse agora Vamos ver Olha, a base da boca rosa Tô querendo espirrar, gente A base da boca rosa, eu paguei, foi Quarenta e poucos reais A da Mari Maria tomei, se eu não me engano Não passa de cinquenta Podia aplicar Ah, espirrei Olha aí, gente Começou, gente Gente Vamos que vamos Não vou desistir Vocês estão compartilhando Bora lá Você fez a BQ que eu fiz ontem Que top, mulher Manda foto Ninguém manda Manda foto Que top Rafaela Boa tarde, lindona Como você tá, mulher? Hoje eu tô com a lei já atacada Tá dando até agonia Quase engolir a bala Pegar o blush Nossa maquiagem O desafio tá de pé Eu fico até a gente fazer o desafio Tá? Nunca vai ser em vão O que vocês estão fazendo Bom, vou usar aqui o pó da cor da minha pele Antes de eu espirrar Ai, Jesus E vou varrer minha pele, ó E vocês acreditam que ela lá é igual a mim? Eu vou esfumar isso aqui Ai, não posso espirrar Ainda não foi, gente Já bateu? Ai, meu Deus Gente, preciso ir no banheiro rapidinho Espera aí Senão eu vou... Ih, já Gente, não ia dar Se eu espirrasse Eu ia ter que sair da live Pra trocar de roupa Porque ia fazer isso na coxinha Olha que coxeira A sobrancelha vai ser fácil Eu amei que vai ser fácil, gente Onde eu deixei meu paninho? Ô, nega Calma aí, nega Gente Ai, Jesus Prendeu uma pista Meu Deus Quantos compartilhamentos tem aí, filha? Obrigada, viu Obrigada Deus abençoe Vou pegar agora Um arrozinho mais quente Difícil maquiar assim, hein, meninas Só sabe quem... Quem tem alergia A Silvia deve estar trabalhando Né? Ai, Jesus Vai mandando rápido Vamos lá Um... Cinco Seis Vai contando, filha Glória Aê Parabéns, Glória E Glória Maria Eita, gente A lei já tá cômoda Então, meninas que ganharam Me chama no PV Que eu vou falar com vocês Tá bom? A Jennifer ganhou E a Maria Glória Muito obrigada Meu Deus Agora tocou de vez Muito obrigada a todas Que participaram Oito horas da noite Vai ter live Mas eu não vou estar assim, gente Porque eu já vou me dopar de remédio Um beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Não esqueçam Oito horas tem live, tá? 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 Obrigado.